Abertura O Banco de Portugal A acerta para a Abertura Parabéns para a Abertura Tivemos Tivemos também Uma semifinal Onde o Paulo Silva Também esteve presente Se encaminhou Para um lugar Digamos um primeiro lugar Mas não conseguiu obtê-lo Bom, de qualquer forma Quero-vos dizer que Estão todos bem de uma vez Parabéns Boa tarde a todos Obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto